Olá, bem-vindos aqui. Um ano passado o nosso lançamento é o primeiro evento de Fonseca Master Setirão de Willemstad. A organização da cidade aqui para introduzir é de duas edições de Fonseca Master Setirão de Willemstad, que tomamos lugar já domingo, 9 de aprel, começando com o primeiro grupo de três horas de atare. Dicom, não põe ênfase sobre o primeiro grupo de três horas de atare, pois é um ano que nós introduzimos um sistema novo, com cada dez minutos, um grupo de sal. Então, se nós pudermos fazer um horário de três horas, vou registrar para atarei quatro atare tranquilamente. O evento aqui começa e acaba na Brion Plain. E, verdade, Fonseca Master monitorando esse evento é um evento Fonseca, é um evento Fonseca Master de Fonseca e Obstacles. Então, eu vou participar com o grupo individual, vou pôr cana, cora ou gatinha, mas não se veem sempre. Então, eu vou passar todos os obstáculos e chegar ao final e chegar ao final. Então, eu trouxe uns cinco quilômetros, todos os que eu posso fazer, eu não me sinto um atleta para dormir em nosso evento. Então, eu quero convidar o povo de Corsão, para se inscrever em nosso grupo, é um bom team-building experience, participar, e assim vou pôr Enjoy the Fun e Master the Obstacles. E, verdade, nós tivemos um pouco de tempo, então, um ano passado, nós contamos com 533 participantes, e um ano que nos ofereceu um pouco mais, mirando o sucesso de um ano passado. E, depois, nós tivemos a meia ruta, nós tivemos a passar do Rennaissance Mall, depois de Rennaissance Refort, e agora tivemos a passar para o Estadion, e agora, nós tivemos a passar para o Estadion, e agora, nós tivemos a passar para o Bus Stop, e assim terminamos para o Brion Plain Back. Então, nós tivemos 5 quilômetros, que é um pouco fácil para o Brasil, então, nós tivemos uma cana, cana, cora ou gatinha. Então, nós tivemos a ver com o povo de Corsão aqui, seguro. Algumas perguntas para vocês? Nós temos sempre para subir em nosso site para registrar, e aqui também, se tem algo novo que nós fizemos, vocês vão registrar de trempão aqui no nosso website, funsticalmasters.com, e agora, nós vamos registrar o grupo, e selecionar a hora que vocês saem, isso é muito importante, a hora que vocês saem, a hora que vocês saem, quantas pessoas vocês escrevem, e assim, vocês tiverem uma instrução de que dia vocês vêm pagar. Nós vamos começar a receber, nós vamos sentar na Daily France Bloom Pot, começando já no março 4 de April, e já no março 4 de April, então, se vocês não registraram online, vocês vão passar para nós, e vocês vão registrar online, para passar e buscar um participação kit, para que no dia 9 nós vamos participar. Tem algo mais de água? Não? Agora eu vou ouvir o que vocês falam. Sim. Então, nós tivemos de dinheiro, que você não é responsável, que você contribuiu com o obstáculo, e sem dúvida também, para participar, também vou por troca com o FonMiles, isso é 1.100 FonMiles, ou 275 FonMiles, com o G5 Fring. Então, esse aí, vou por passar a oficina de FonMiles, para trocar isso aqui. Qualquer pergunta que você tem, você sempre pode chamar a nós, ou subir no nosso website, ou buscá-nos ali no Facebook, com a assinadora, toda a informação que vamos ter. A chamada é 523-02-23, e troca-nos no nosso website, o FonSicleMasters.com.